Frei Galvão, cujo nome de batismo era Antônio de Santana Galvão, veio ao mundo em 10 de maio de 1739, na vila de Santo Antônio de Guaratinguetá, que corresponde à atual cidade de Guaratinguetá, localizada no Vale do Paraíba. Essa vila fazia parte da então denominada Capitania de São Paulo, que hoje constitui o Estado de São Paulo. Ele era o quarto de 10 filhos de uma família extremamente religiosa, abastada e nobre. Seu pai, Antônio Galvão de França, um português, ocupava o cargo de capitão-mor na vila e era um comerciante afiliado à Ordem Terceira Franciscana. A mãe de Antônio Galvão era Isabel Leite de Barros. Aos 13 anos, Frei Galvão foi enviado por seus pais ao seminário jesuíta conhecido como Colégio de Belém, localizado em Cachoeira, na Bahia, com o propósito de estudar ciências humanas. Ele permaneceu no seminário de 1752 a 1756, onde demonstrou progressos notáveis em seus estudos, sobretudo nas áreas de construção civil e prática cristã. Em 1755, Frei Galvão recebeu a notícia da morte prematura de sua mãe. Esse acontecimento levou-o a adotar Santana, a qual ele era devotamente ligado, como sua mãe espiritual. Tanto que, quando ingressou na vida religiosa, adotou o nome Frei Antônio de Santana Galvão. Frei Galvão se tornou franciscano no Convento de Macacu, localizado em Itaboraí, no Rio de Janeiro. Em 11 de julho de 1762, ele foi ordenado sacerdote e depois transferido para o Convento de São Francisco, na cidade de São Paulo. Lá, ele continuou seus estudos em filosofia e teologia. Em 1768, Frei Galvão foi nomeado confessor, pregador e porteiro do Convento, uma posição de grande importância naquela época. Sua atuação foi tão destacada nessa função que a Câmara Municipal de São Paulo homenageou com o título de Novo Esplendor do Convento em 1770. No mesmo ano, ele foi convidado a se tornar membro da Academia Paulistana de Letras devido a sua habilidade em compor poemas em latim, odes, ritmos e epigramas. Entre 1769 e 1770, Frei Galvão recebeu uma missão especial como confessor no recolhimento de Santa Tereza, que abrigava devotas de Santa Tereza de Ávila na cidade de São Paulo. Lá, ele conheceu a irmã Helena Maria do Espírito Santo, uma freira penitente que alegava ter recebido um pedido de Jesus fundar um novo recolhimento. Naquela época, construções de conventos de ordens religiosas, incluindo igrejas, estavam proibidas em todo o império devido às políticas do Marquês de Pombal. No entanto, Frei Galvão assumiu a responsabilidade e fundou o novo recolhimento, que foi chamado de recolhimento Nossa Senhora da Luz. A inauguração do recolhimento Nossa Senhora da Luz aconteceu em 2 de fevereiro de 1774. Essa nova fundação baseava-se na espiritualidade da Ordem da Imaculada Conceição. Frei Galvão redigiu os estatutos, estabeleceu as regras e providenciou todo o apoio necessário. No entanto, um novo governador havia assumido o poder em São Paulo e tentou fechar o recolhimento. Frei Galvão inicialmente acatou a ordem, mas as irmãs recusaram-se a sair. Em resposta, o governador recorreu à força, enviando tropas e ameaçando destruir o recolhimento. No entanto, a população reagiu com revolta, forçando o governador a recuar. Frei Galvão retomou a liderança do projeto e da construção do recolhimento. A comunidade ansiava pela existência do Mosteiro da Luz, e a construção, que levou 28 anos, deu origem ao bairro da Luz na cidade de São Paulo. Mais tarde, enquanto defendia um homem em litígio, Frei Galvão acabou sendo preso. No entanto, o povo, as irmãs do recolhimento e o bispo de São Paulo, Dom Manuel da Ressurreição, apelaram ao superior provincial, escrevendo-lhe que nenhum dos habitantes desta cidade será capaz de suportar a ausência deste religioso por um único momento. Em 1781, Frei Galvão foi nomeado mestre dos noviços no convento de Macacu, e em 1798, assumiu o cargo de guardião no convento de São Francisco. Em 1811, ele fundou o convento de Santa Clara em Sorocaba. Atuando como orientador espiritual, Frei Galvão prestava atendimento à população, oferecendo orientação, aconselhamento, orações e ensinamentos às irmãs. Sua vida era marcada por uma intensa vida de oração, na qual testemunhas ocasionalmente relatavam fenômenos místicos, como dons de cura, dom de ciência, bilocação e levitação, todos empregados para auxiliar os doentes, moribundos e necessitados. Em uma ocasião, Frei Galvão viajou até Guaratinguetá para solicitar recursos para a construção do Mosteiro da Luz. Após cumprir sua missão, ele estava prestes a retornar ao convento quando alguns homens o procuraram em desespero. Eles pediram que ele fosse até uma fazenda distante para orar por um amigo gravemente doente com uma pedra nos rins, que estava sofrendo há dias e à beira da morte. Frei Galvão, incapaz de se deslocar até o local, teve uma inspiração divina. Ele escreveu uma frase do ofício de Nossa Senhora em um pedaço de papel, depois do parto, ó Virgem, permaneceste intacta, e Mãe de Deus, intercedei por nós. Frei Galvão embrulhou o papel em forma de pílula e entregou aos amigos do doente, com instruções para que a tomassem em oração, recitando o terço de Nossa Senhora. Essas pílulas, que posteriormente ficaram conhecidas como as pílulas de Frei Galvão, foram distribuídas e a notícia da cura do doente rapidamente se espalhou. Mais tarde, um homem aflito procurou Frei Galvão, pois sua esposa estava em trabalho de parto há quase um dia e corria risco de vida. O religioso fez três pílulas e deu ao homem, recomendando que fossem administradas a esposa em um espírito de oração, acompanhadas pela recitação do terço de Nossa Senhora. A mulher tomou as pílulas e conseguiu dar à luz um filho saudável. A partir desse momento, a fama das pílulas de Frei Galvão se espalhou, e as irmãs do recolhimento passaram a produzi-las. Frei Galvão as abençoava, e as irmãs as distribuíam ao povo. Desde então, inúmeros relatos de graças e milagres atribuídos às pílulas de Frei Galvão foram documentados. Frei Galvão faleceu no Mosteiro da Luz em 23 de dezembro de 1822, poucos meses após a independência do Brasil. Sua morte ocorreu na graça de Deus, com sua reputação de santidade já estabelecida. Uma multidão de enlutados veio prestar suas homenagens ao santo que havia cativado a cidade de São Paulo. Ele foi sepultado na igreja do Mosteiro da Luz e seu túmulo permanece um local de peregrinação para fiéis que buscam e agradecem pelas graças alcançadas por sua intercessão. Em 1998, Frei Galvão foi beatificado pelo Papa João Paulo II, recebendo os títulos de homem da paz e da caridade e patrono da construção civil no Brasil. O processo de beatificação incluiu documentação de 27.800 graças recebidas, bem como outros milagres. Em 2007, ele foi canonizado pelo Papa Bento XVI, tornando-se o primeiro santo brasileiro. Frei Galvão, rogai por nós!